Para o ator Mikhail Tchekhov, capítulo 2, Imaginação e Incorporação de Imagens, exercício 10. Inicie seu exercício com recordações de eventos simples e impessoais, não de suas próprias emoções ou experiências íntimas da vida real. Tente recordar o maior número possível de detalhes. Concentre-se nessas recordações procurando não romper o fluxo de sua concentração. Simultaneamente a este exercício, comece treinando-se em capturar a primeira imagem no próprio momento em que ela aparece aos olhos da sua mente. Faça-a do seguinte modo. Apanhe um livro, abra-o numa página ao acaso, leia uma palavra e veja que imagem essa palavra faz surgir em seu espírito. Isso lhe ensinará a imaginar coisas, em vez de se limitar às concepções abstratas, inanimadas dessas coisas. As abstrações são de muito pouca utilidade para um artista criativo. Depois de um pouco de prática, você notará que cada palavra, mesmo palavras como mas, e, se, porque, evocará certas imagens. Alguma delas talvez estranhas e fantásticas. Fixe sua atenção nessas palavras por um momento, depois prossiga em seu exercício do mesmo modo, com novas palavras. Após um certo tempo, passe a etapa seguinte do exercício. Tendo captado uma imagem, observe-a e aguarde até que ela comece a movimentar-se, mudar, a falar e a atuar por si só. Atente para o fato de que cada imagem tem sua própria vida independente. Não interfira nessa vida, mas acompanhe-a, pelo menos, por alguns minutos. O passo seguinte. Crie de novo uma imagem e deixe-a desenvolver sua vida independente. Depois, passados alguns instantes, comece a interferir nela, fazendo perguntas ou dando ordens. Quero mostrar-me como você se senta, como se levanta, como caminha, como sobe e desce uma escada, como se encontra com outras pessoas, e assim por diante. Se a vida independente da imagem adquirir força excessiva e a imagem se tornar obstinada, como ocorre frequentemente, converta as solicitações em ordens. Prossiga com perguntas e ordens, agora de uma natureza mais psicológica. Que aparência toma quando está desesperado, bem-humorado? Dê boas-vindas cordiais a um amigo. Encontre um inimigo. Mostre-se desconfiado, pensativo. Ria, chore. E muitas outras perguntas e ordens semelhantes. Faça a mesma pergunta quantas vezes achar conveniente, até que sua imagem lhe mostre o que você quer ver. Repita o mesmo procedimento por tanto tempo quanto considerar desejável continuar seus exercícios. Enquanto estiver interferindo na vida independente de sua imagem, você poderá também colocá-la em situações diferentes, ordenar-lhe que mude sua aparência exterior ou fixar-lhe outras tarefas. Alterne dando liberdade por várias vezes e depois voltando a fazer-lhe perguntas. Escolha uma cena curta de uma peça, com poucas personagens. Interprete a cena com todas as suas personagens por várias vezes em sua imaginação. Depois formule às personagens uma série de perguntas. Dê-lhes um certo número de sugestões. Como atuariam se a atmosfera de cena fosse diferente? E sugira-lhes várias atmosferas distintas. Observe as reações delas e depois ordene. Agora mudem o ritmo da cena. Faça-lhes sugestões para que representem a cena com mais reserva ou com mais abandono. Peça-lhes que deem mais força a certos sentimentos, que tornem outros mais fracos e vice-versa. Interpole algumas novas pausas ou descarte as anteriores. Mude-lhes a encenação, a trama ou qualquer coisa que propicie uma interpretação diferente. Assim, você aprenderá a colaborar com sua imagem criativa enquanto trabalha seu papel. Por um lado, você se habituará a aceitar as sugestões que sua personagem, como uma imagem, lhe der. Ao passo que, por outro, mediante suas perguntas e ordens, elaborará a personagem e levá-la à perfeição, de acordo com seu próprio gosto e desejo, e os do seu diretor. Agora, como etapa seguinte de seu exercício, tente aprender a penetrar, através das manifestações exteriores de uma imagem, em sua vida interior. Em nossa existência cotidiana, não é raro observarmos de perto e com extrema atenção pessoas ao nosso redor. E, no entanto, seremos incapazes de penetrar em suas vidas íntimas com suficiente profundidade. Algumas áreas de suas psicologias ser-nos vão sempre obscuras. Haverá sempre alguns segredos que não seremos capazes de descobrir. Mas isso não ocorre com as suas imagens. Estas não podem ter segredos para você. Por quê? Porque, por muito novas e inesperadas que suas imagens possam ser, elas são, afinal de contas, suas próprias criações. As experiências delas são as suas próprias. É certo que, com frequência, elas lhe revelam sentimentos, emoções e desejos de que você não tinha conhecimento consciente antes de começar a usar sua imaginação criativa. Mas, seja qual for o nível profundo de sua vida subconsciente, de onde tenham emergido tais sentimentos, emoções e desejos, são, de qualquer modo, seus. Portanto, exercite-se em observar as imagens por todo o tempo que for necessário, até ser afetado por essas emoções, desejos, sentimentos e tudo o mais que elas têm a oferecer-lhe. Ou seja, até que você mesmo comece a sentir e a desejar o que sua imagem sente e deseja. Esta é uma das maneiras de despertar e animar seus sentimentos, sem ter que extraí-los, laboriosa e penosamente de si mesmo, de seu próprio eu. No começo, escolha simples momentos psicológicos. Passe, então, ao exercício destinado a desenvolver a flexibilidade de sua imaginação. Escolha uma imagem e estude-a pormenorizadamente. Depois, faça transformar-se aos poucos numa outra imagem. Por exemplo, um homem torna-se gradualmente velho e vice-versa. Um rebento de uma planta desenvolve-se lentamente, até converter-se numa enorme e frondosa árvore. Uma paisagem de inverno transforma-se fluentemente numa de primavera, de verão e de outono. Faça esse mesmo exercício com imagens de fantasia. Faça um castelo encantado transformar-se numa pobre choupana, e vice-versa. Uma feiticeira velha converter-se numa jovem e bela princesa. Um lobo transformar-se num formoso príncipe. Depois, comece a trabalhar com imagens em movimento, como um torneio de cavaleiros, um crescente incêndio numa floresta, uma multidão excitada, um salão de baile cheio de pares dançando, ou uma fábrica em plena atividade. Tente ouvir as vozes e os sons de suas imagens. Não permita que sua atenção seja distraída ou salte de uma cena para outra, e assim perca as cenas de transição. A transformação de imagens deve ser um fluxo regular e contínuo, como num filme. Crie, em seguida, uma personagem inteiramente por si mesma. Comece a desenvolvê-la e elaborá-la com detalhes. Trabalhe em cima dela durante muitos dias ou mesmo semanas, fazendo perguntas e obtendo respostas visíveis. Coloque-a em situações diferentes, ambientes distintos e observe as reações dessa personagem. Desenvolva-lhe os traços mais característicos e as peculiaridades. Depois, peça-lhe que fale e acompanhe suas emoções, desejos, sentimentos, pensamentos. Abra-se com ela para que a vida interior dessa personagem influencie sua própria vida interior. Colabore com ela, aceitando suas sugestões se lhe agradarem. Crie personagens tanto dramáticas como cômicas. Trabalhando desse modo, pode chegar o momento a qualquer instante em que sua imagem se tornará tão poderosa que você será incapaz de resistir ao desejo de incorporá-la, de representá-la, mesmo que seja apenas um fragmento de uma cena curta. Quando esse desejo se acender em você, não resista a ele, mas, pelo contrário, atue livremente pelo tempo que quiser. Esse desejo saudável de incorporar sua imagem pode ser sistematicamente cultivado por meio de um exercício especial, o qual lhe fornecerá a técnica de incorporação. Obrigado. 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 Obrigado.